O texto bíblico de hoje se concentra em uma poesia que Davi compôs, tendo em vista alguns atributos divinos. É possível dividir os versos em quatro sessões que enfatizam aspectos diferentes, sendo o primeiro bloco um olhar sobre a onisciência de Deus? O segundo, a onipresença de Deus? O terceiro bloco aponta razões para uma profunda convicção dessas verdades das quais o coração do autor está repleto? E por último, o salmista faz um pedido para que Deus o conduza por caminhos eternos. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ele nos sonda e sabe tudo o que fazemos e pensamos. Não importa se vamos a um lugar onde ninguém nos vê, Ele sabe. Se pensamos bem ou mal de determinada pessoa, Ele sabe. Se tivemos uma intenção que foi compreendida ou não, Ele sabe. O salmista parece mostrar que, mesmo antes de ele conseguir traduzir em palavras seus próprios pensamentos, Deus já sabia todos eles. Nunca conseguiremos entender tudo sobre esse Deus tão poderoso. É um conhecimento elevado que ultrapassa as capacidades humanas. A onipresença de Deus também é visada ao longo do salmo. Uma pergunta retórica é feita para mostrar que não conseguimos fugir da sua face. O autor cita alguns extremos, como o céu e o abismo ou sepultura, para mostrar que a onipresença de Deus alcança todas as dimensões. Até mesmo as trevas são como a luz, ou seja, não há como se esconder do Senhor que se faz presente em todos os lugares. No desenvolvimento do texto, algumas razões são postas para mostrar as convicções do salmista em relação aos atributos divinos. Mesmo quando nem existíamos, o Senhor já sabia todos os nossos dias. Ainda quando estávamos sendo formados no ventre materno, Deus nos via e de maneira fantástica atuava nesse processo. A sabedoria divina ultrapassa os limites humanos. Como diz o salmista, se os contasse, excedem os grãos de areia. O final do salmo parece envolver a angústia do autor com os inimigos, o que é seguido de uma oração para que Deus sonde seu coração e prove seus pensamentos. É uma oração bonita. Pedir que Deus analise o nosso coração com o propósito de ser guiados por Ele faz com que nos voltemos dos caminhos maus para seus caminhos eternos. Essa deve ser a nossa constante oração para sempre permanecermos dentro dos planos do Senhor. Os atributos divinos têm impressionado você? Eles têm levado você a fazer essa oração reconhecendo a sua soberania? Dedique mais tempo para refletir sobre quão grandioso Deus é e como isso influencia a sua vida e a sua visão sobre Ele. desejo que você tenha um ótimo dia na companhia do Pai Celestial.